Presidente do Parlamento Nacional, Aranue de Jesus, Amaral, que a preocupação não é o jornalista Cira, que foi em presídio plenário, relacionado ao veterano, que a segunda-feira desconfia é a agressão física, a Rússia é desconhecida. Aranue de Jesus, o cidadão roto precisa respeitar e não dignifica o veterano Cira, mas o veterano Cira sacrifica a sernã, mas o que ele não tem o Timor-Leste é a independência. Além de mim, o que ele não tem o Fulano Março, o Timor-Leste se celebra o nacional para os veteranos. Já é tão baixo, o se é mais desconhecido, e eu quero que a informação de recolha se consente para o investigador policial, para o detetor autor, para o processo de atuar a lei. Também é grave, que a TV está agora e hoje, o RAN e a foto será pública, eu quero que eu me lamentava o acontecimento, que a polícia fala o esforço para o detetor autor, para não me submeter o processo judicial. Além de mim, o deputado do bancário da Fratelinha Alexandrino, Cardoso, mostram o ato cidadão na berrateiros veterano e a era independência. Hoje em dia, a mídia social, os veteranos que são vítimas de matá-los, o senhor rei escadalha, eles estão todos os grupos desconhecidos. E também, a gente prega, a gente tem a atitude, a gente tem que ser, a gente tem que ser, respeita. Os veteranos, eles estão na independência, eles estão do gozo, e eles estão do gozo, Também, o pessoal, que a gente tem que ir embora, a parte de segurança, a polícia, eles estão do gozo, eles estão do gozo. Eles estão do gozo, eles estão do gozo, eles estão do gozo. Todos. Os veteranos, estão lá para o Salimar. VETERANOS RESCADALA QUE TAMBA COSISO VENHIDA TAMBA DESCONFIA VETERANOS NERASSEG PACULO QUE HABITANTE FETOIDA IA BARRIU PTE FATIMA PEREIRA E LUGAIO DIAMENDA